A atenção concurseiros foi divulgado o resultado preliminar da prova de desempenho para os candidatos ao cargo de professor do ensino básico do IFPB. O resultado pode ser visto através do site que está aparecendo aqui embaixo, olha só. A organização do concurso informou que os candidatos que pretendem entrar com recurso tem até amanhã para fazer isso, viu? E o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 22 de novembro. Agora eu quero ter uma conversa séria sobre o seu...